E eu vejo as pessoas ficando tristes, eu vejo as pessoas se sentindo humilhadas, se sentindo pisadas, né? E elas falam pra mim que isso não é justo, que a pessoa tá fazendo, isso não é justo. E é claro que isso deixa a gente triste, mas por que ainda a gente não se encontrou? É porque a gente ainda carrega o medo dentro da gente. Quando a gente se deixa entristecer por causa de que Ciclano e Beltrano falaram ou fizeram, é porque a gente ainda não sabe quem nós somos. Nós não sabemos o poder que a gente carrega dentro de nós. Nós não sabemos de onde nós viemos e o que nós estamos fazendo aqui. É por isso que a gente fica triste, né? Aí parece que tudo é injusto, a vida é injusta, as pessoas são injustas, as pessoas são umas cobras, né? Não confie em todo mundo, né? Não confie em todo mundo que chega perto de você, né? Vocês já escutaram isso? Eu vejo isso pela internet aí. As pessoas vivem postando foto de cobra, né? Vivem falando, é, na minha vida só aparece cobra, né? Não confie em todo mundo que aparece na sua vida. Ou, se a vida te permitiu aparecer uma cobra, é pra que você não seja como ela. Gente, isso é tão negativo. Isso é tão negativo. É uma frequência tão baixa quando as pessoas começam a espalhar esse tipo de mensagem. Em vez de a gente espalhar amor, espalhar união, as pessoas espalham mensagem para que a gente se afaste cada vez mais e mais das pessoas. Então, o que a gente tem que aprender é se unir. A gente tem que aprender a ter compaixão. Aprender com quem a gente senta, o que a gente escuta, o que a gente fala, o que a gente pensa. O propósito de tudo está na compaixão que temos um pelos outros, por tudo que é e por tudo que há. Ser totalmente conectada com a fonte, totalmente alinhada para que você possa ser guiada da melhor maneira possível.